Hoje Madalena É moça do Maranhão Quebra coco, quebradeira Ou quebra coco com orgulho de quebrar Vem de vovó a herança na palmeira Pérola negra vem te abraçar Quebra coco, Madalena Ou quebra coco com orgulho de quebrar Vem de vovó a herança na palmeira Pérola negra vem te abraçar Mulher, mulher Mamata dentro sua força No sol da labuta seu sustento E no axé de oxoce sua proteção O que eu quero é onde é o casador O que eu quero é onde é o casador Apretei de iniciar Essa tá de gatação Pra lá pra cabalai Correr de firme no carro Muita fé no coração Canta e canta guerreira Na batida da sua linda Ô roda saia pra sonhar na vida Desde os tempos de menina Tempos de menina Canta e canta Canta e canta guerreira Na batida da sua linda Ô roda saia pra sonhar na vida Desde os tempos de menina Tempos de menina Barbaçu 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 é sangue na veia A trabalhadeira que jamais abriu do pé Resistência fruto Falta do lugar Resistência fruto Tudo de rachar Semente que vira tudo Riqueza que até nadar Beleza que ganhou Unindo o futuro Patrimônio cultural E coroado Por você Sempre preservado Hoje Madalena É moça do Maranhão Quem é da vila Foz da luta não Quebra fogo Quebradeira Quebra fogo Quebra fogo Com orgulho de quebrar Vem de volta A herança na palmeira Pérola negra Vem te abraçar Quebra fogo Madalena Quebra fogo Com orgulho de quebrar Vem de volta A herança na palmeira Pérola negra Vem te abraçar É mulher Mulher É mulher Mamata dentro sua boca No som da labuta No som da labuta Seu sustento E no chefe roxo Se sua tropeaviara Ok, 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 arô É o teu casador Ok, 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 arô É o teu casador A preta A preta é linda iniciada Essa dá de cadação Pra lá pra cabala Corrente e tem no carro Muita fé no coração Muita fé no coração Canta e canta guerreira Na batida da sua oliva Borra da saia pra sonhar na vida Desde os tempos de menina, tempos de menina Canta e canta, canta guerreira Na batida da sua oliva Borra da saia pra sonhar na vida Desde os tempos de menina, tempos de menina Babassu, babassu é ser de navegar Da trabalhadeira que jamais a velha do pé Resistência a tudo, falta de lugar Resistência a fruto de rachar Semente que vira tudo Que pensa que a terra dá Beleza que ganhou, uniu do fator Patrimônio cultural É coronado por você, sempre preservado Os Madalena, é moça do Maranhão Quem é da vila? Força, luta não Quebra-coco, quebra-denguira Quebra-coco, com o futuro de quebrar Vem de volta, a herança na Palmeira Pérola Negra vem te abraçar Quebra-coco, Madalena Quebra-coco, com o futuro de quebrar Vem de volta, a herança na Palmeira Pérola Negra vem te abraçar Essa é uma homenagem a todas as Madalenas do Maranhão e da Vila Presidente Sheila, boa sorte desse novo ciclo Pérola Negra, parabéns pelos 50 anos Valeu Valeu